Tira a defesa do Corinthians, sobrou na direita, pro Lepo tem Gêneson na área! Gol! No último ano, vem o Novo Horizontino, tabelando na entrada da grande área, sobrou no Rômulo, sai o Cássio, a bola anda na trava e fica viva! Gol! Devolução, vem o Rômulo, tenta o cruzamento, a bola passou, Gêneson! Gol!